E aí O que é isso? Aplausos você não toca? Não, vai ter que andar Então você vai querer Vai Então você vai Eu vou te dar Isso é muito legal Ah, não É Isso é tudo que você está fazendo Ficou o que você está fazendo Não é Não, não é Não é Eu vou lá E foi Não Ih Não Não Eu fiz A nutrients Vamos Olha É E É Eu vou lá É Eu vou aqui Se O que é isso?